Meu barco é lento, vem das ondas do mar Vou levar flores pra minha mãe é manjar Meu barco é lento, vem das ondas do mar Vou levar flores pra minha mãe é manjar Tô quer usar pra xalão Tô quer usar pra xalão Cozinho, vem das ondas do mar Vou levar flores pra minha mãe Tô quer usar pra xalão 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 Meu barco é lento, vem das ondas do mar Vou levar flores pra minha mãe é manjar Meu barco é lento, vem das ondas do mar Vou levar flores pra minha mãe é manjar Tô quer usar pra xalão 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 Tô quer usar pra xal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto